O que adianta você postar nos seus stories baby de balada Se no final você sempre me liga quando cheguei em casa Quem vê de fora até pensa, jura que cê esqueceu Mas o que ninguém sabe é que você ainda ama eu Quem supera, não liga, não manda mensagem Querendo volta pra minha vida Quem supera, não liga, não manda mensagem Querendo volta pra minha vida Ela não pode me ver que já quer brigar Vem me atacar, não me superou ainda Fica de cá que eu não vou voltar Namorar não dá, é outro meu estilo de vida Então me explica qualquer fita Cê terminou e quer brigar Posta no insta que me esqueceu Mas na verdade você ainda ama eu Quem supera, não liga, não manda mensagem Querendo volta pra minha vida Quem supera, não liga, não manda mensagem Querendo volta pra minha vida Quem supera, não liga, não manda mensagem Querendo volta pra minha vida Quem supera, não liga, não manda mensagem Querendo volta pra minha vida Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tchau, tchau